Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com você sempre. Você tendo ao seu lado a graça de Deus, nenhum demônio, nada vai vencer você. Nenhuma tribulação, nenhuma luta. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja com você hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que as bênçãos de Deus estejam sempre ao teu lado. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Te desejo de coração tudo de bom. Joio de Assis te abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra, o mar, o céu todo estrelado A terra, o mar, o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distante Vejo a brilhar Com o vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Por mim deixou Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Eu olho as florestas murmurando E ver que tu plantaste cada pé Recorda a cruz, o lenho tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grande é Deus Ele é maior do que os seus problemas Ele é maior do que você Do que qualquer um Qualquer coisa Você tem um Deus E você tem que acreditar neste Deus Bem, você não é obrigado a acreditar Mas para sair do buraco Você tem que acreditar Grandioso é o problema Não é, nem a morte é grandiosa Grandioso é Deus Grande é Deus Não existe homem grande Não existe problema grande Grande é Deus Grande é o Senhor Grande Grande É o Senhor Em que temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Poderoso Sobre a terra Grande é o Senhor Grande é Deus Você tem um Deus Você não está jogado aqui Que nem batata Pela terra não Satanás não faz o que quer E pronto Não faz Não faz e pronto Você sabe demônio Que você vai perder Vai chegar o dia Que você vai levar nas funças Porque grande é Deus É só uma questão de tempo Então você que acredita em Deus Continue Porque você tem um Deus Você tem um Senhor Deus Todo-Poderoso É claro que existem as leis do mundo E as leis de Deus Que temos que obedecer Sim Mas existe um Deus E o nosso Deus não é morto não Tá? Nosso Deus é vivinho da Silva Então deixa de dar glória aos problemas A glória é de Deus Dane-se os problemas E iremos vencer Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Por que algumas pessoas insistem tanto Em dar glória aos problemas? Todos nós temos problemas Mas Deus tem a solução Existe um Deus, tá? Existe um Deus no céu Cuja letra no papel Não consegue discernir Existe um Deus no céu Muita gente tá dando glória ao homem Glória à ciência Glória abaixo da égua Nós estamos confiando mais no homem Que cria os problemas Do que em Deus Que resolve os problemas E outras coisas Você que é espiritualista Viu bichinho Você que é crentinho Missionariozinho Espiritualista Não fique dizendo que isso é de Deus Não, que não tem nada de Deus Isso aí é tudo do cão Do demônio e dos homens É do cão É do demônio e é dos homens Né? Ai, glória à ciência Glória à ciência é nada Se foi ela que criou muitas coisas As bombas Se é que você me entende Glória a Deus Glória a Deus Porque o homem é muito Muito, 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 muito Matreiro, né? Falso, dissimulado Mas Deus é verdadeiro Deus é verdadeiro Senhor meu Deus Você tem Deus? Tem Então, calma Que Deus te proteja Que Deus te ajude Que Deus te ilumine Que o Espírito Santo de Deus Você tem que confiar em Deus Confia em Deus Claro Por isso que a Bíblia diz Maldito o homem que confia no homem Essa confiança É nós confiarmos no braço do homem Ai, eu confio no homenzinho Confio na ciência Confio na do tempo No quê? Do tipo Ah, do tipo E é Dependentador de barriga Confia em Deus Deus é o teu socorro Ele é o refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos o mal Mesmo que a terra se mude de lugar Para de confiar nos homens E confia em Deus Os homens a gente vai vivendo Mas Deus é a nossa confiança, tá? É Jesus é o nosso Deus As pessoas hoje estão confiando demais Estão confiando demais na estrutura humana Nós confiamos em Deus Nós acreditamos em Deus Existe uma força maior Existe algo Nós não estamos aqui jogados, tá? Ah, é que o mundo está assim Sempre foi o mundo O mundo sempre foi mundo O mundo sempre foi mundo e sempre será Nunca deixará de ser, tá? O mundo quando é exagerado para um lado É exagerado para outro Mas nós confiamos em Deus E o Deus que nós servimos Ele é refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos o mal Em nome de Jesus Deus te abençoe Você tem um Deus Você não vai comprar um Deus Você não vai arrumar um Deus Você já tem Deus no teu coração Então, confia nele, tá? Ah, eu confio assim Eu confio naquela televisão Eu confio no ciência Eu confio no... Não, você confia em Deus Tem gente boa e tem gente ruim nesse mundo Confia em Deus Deus é o teu refúgio e fortaleza É o socorro bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos o mal Né? Veja a... Ok? Deus é o nosso refúgio Tá bom, gente?